Música Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente fazer o resumo do dia do Clube de Regatas Vasco da Gama e para a gente expor a nossa respectiva opinião sobre cada assunto, beleza? Vamos lá! Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. A gente vai começar falando aqui sobre o jogo do Vasco da Gama frente à equipe do Akritic. Hoje a gente teve novidades aí com relação a essa partida, mudanças que deverão ser feitas aí pelo treinador Maurício Barbieri, cara nova aí e o seguinte, a gente vai falar sobre a situação aqui de reforços, perfeito? Bem, vamos lá para o nosso vídeo. Hoje foi definido o horário que o Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Akritic de Minas Gerais na sexta-feira. Como se não bastasse aí, né, adversário muito controverso, verdade que não vai dar para o Vasco medir nada, não é porque uma equipe que chegou na semifinal aí do campeonato de Minas Gerais, que só tem só dois clubes grandes, vai servir de peso, de medida para o Vasco enfrentar aí equipes aí no campeonato brasileiro. Então, acho que o Vasco escolheu mal essa situação, mas enfim. Sexta-feira, às 19h, com transmissão aí da Vasco TV, porém com portões fechados, né, não terá público esse jogo aí. Bem, o seguinte, sobre a situação aí de mudanças no time, a gente pode ter entrado aí do Ivan no lugar aí do Léo Jardim, é uma mudança aí que tem um grande clamor público aí por parte aí de alguns vascaínos e a gente também deverá ter a entrada do Oreliano finalmente jogando aí no time titular do Vasco da Gama, certo? Muitas pessoas perguntando aí com relação ao Nenê, o Nenê joga normalmente, o contrato dele só acaba no dia 12 de abril. O jogo aí festivo deverá ser feito aí para sacramentar a passagem em termos de homenagem de Nenê no Vasco da Gama. Bom, sobre a situação aí envolvendo reforços, tá? A gente quer passar algumas informações para vocês. Parece que a situação lá do Lucas Praga não vingou lá com o Santos, perfeito? Ontem o Odair Helma aí falou que o Vasco teria que gastar muito dinheiro. O Vasco não vai gastar dinheiro aí com essa situação desse jogador, porque um jogador que é reserva lá no Santos. E o seguinte, cara, muitas pessoas falando aí que o Vasco tem dinheiro para poder receber do Santos. A verdade é que o Vasco também deve um dinheiro ao Santos. Essa é a grande verdade lá daquela situação do jogador André que passou aqui pelo Vasco. Então fica esse embólio também terrível. Mas o seguinte, o Vasco já busca outro atacante aí no mercado. Hoje se falou aí do argentino, que joga lá no futebol búlgaro. Matias Tissera, joga lá no futebol búlgaro, jogador de 26 anos, que é cria do New On Boys. O Vasco aí, no momento, mapeando esses jogadores. Surgiu também a possibilidade de Alexandre Pato aí no Vasco da Gama. Torcedor Vasco invadiu aí as redes sociais do Pato, pedindo para ele vir jogar no Vasco da Gama. E algum tempo atrás, o Pato tinha oferecido aí ao grupo 777 Pato. A situação também que a gente explica aqui é do Alain, certo? Há uma grande possibilidade aí do Alain vestir a camisa do Vasco da Gama. O Alain está descontente lá no clube dele, lá no mundo árabe, no Alvanda. E pode aparecer aqui pelo Vasco. Outro volante é o Zuculini. O Vasco não desistiu aí da contratação do jogador. Agora ficou um pouco em cima. A gente sabe aí que a janela foi postergada aí para o dia 20. O Vasco vai ter mais tempo. Mas é aquela situação de investimento. O Vasco só vai fazer investimento pesado se conseguir vender aí o Marlon Gomes. Eu tenho falado isso aqui direto aqui. A 777 Pato só vai colocar dinheiro no Vasco em agosto, certo? Aí na segunda janela a gente vai ter condições aí de fazer boas contratações, certo? Agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.